Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal TechProCell Aqui eu quero ensinar a vocês como remover tela display frontal do Samsung Galaxy J5 Vocês podem ver galera, Samsung J5 Como remover tela, beleza, sem trincar, ok? Vamos lá né, próprio vídeo, galera, deixa o like e inscreva no canal se eu te ajudei aqui Pode estar funcionando, normal, ok? A pessoa que ativou o talkback para remover a conta Google Aqui, beleza, já removi o talkback, vocês podem ver Mas galera, o botão de voltar embaixo não está prestando Ou quando suspender a tela, suspender a tela, quando vou voltar a tela, a tela não volta mais Tá vendo? Então vou verificar se a tela está com problema ou defeito de placa Então, aqui galera, vocês primeiramente vão, é claro né, vocês vão remover a bateria Ok? Aqui galera, vocês vão Aqui, vocês vão desparafusar todos os parafusos aqui na carcaça, ok? Simplesmente Esse bicho aqui só abre Desparafusando atrás né Ele abre por frente né Aí tem que desparafusar todo atrás Agora eu vou tirar os parafusos aqui e já volto para vocês Eu tirei todos os parafusos né Vocês também, removeram os de vocês também Ok? Tirei todos os parafusos Aqui galera, eu vou colocar na separadora né Ou então vocês usem a agitação de ar quente né Se esquenta a tela aqui né Porque nos cantos Tem cola, beleza? Tem cola nos cantos Então, você tem que botar na separadora né Ou na agitação de ar quente Agora eu vou botar aqui Eu vou esperar aqui uns 2 minutos E já volto para vocês Botei lá na separadora, está quente Aqui galera, vocês vão pegar um plástico bem fino Eu estou usando aqui o plástico do enraio X né Aqui galera, vocês vão botar no canto aqui ó Nos cantos tem cola Então vocês vão procurar um canto aí Aqui ó Ô galera, não bote lá para dentro não Porque vocês vão manchar até ele danificar Só bota só na pontinha aqui ó Só na pontinha Onde está a cola Aqui ó Agora se este é muito duro Vocês usem um pouco de alquizopropil Um pouco mesmo Nunca jogue demais não Porque vocês vão manchar a tela Ok? Só um pouquinho de nada ó Aí eu espero descer Para vocês que estão iniciando agora Se vocês não sabem Nunca tirou Então eu não recomendo vocês usarem Alquizopropílico por enquanto Porque vocês vão manchar a tela Quando eu jogar alquizopropílico Eu vou levar e passo para a tela Aí fica aquela mancha branca dentro da tela Ok? Ok, vocês vão passar em todo canto Ok? Todo canto mesmo Vamos botar na cola Aqui no canto Aqui em cima Está meio colado mesmo Aí ó Passa só nos canto Nunca bote lá dentro Vocês vão estragar a tela Aqui galera Tem que ter cuidado aqui em cima Principalmente porque Essa parte aqui é fina Agora se não se eu tiver muito duro Vocês vão revezando direto E aí coloca na separadora Então usem estação de ar quente Se tiver muito resistente a cola Ok? Pronto Agora aqui ó Toda a volta aqui Aqui que eu vou Tirar aqui a minha luva Não está mais quente né Para trás Senão aqui atrapalha Aqui que eu vou Preste muita atenção Aqui agora vocês vão Botar sua unha Puxar para cá Puxa para lá né Puxa para lá Nunca puxa o lado da tela Porque vocês vão danificar a tela Ok? Aqui ó Aí está vendo ó Foi fácil aqui ó Ah galera Mais uma dica para vocês Mais um aviso Você nunca levante Essa parte de baixo Da tela J5 para cima Está vendo? Porque aqui tem Os conectores né De carga e conector Do fone de ouvido Então primeiro eu vou levantar A parte de cima primeiro A parte de cima primeiro Vocês vão na parte de cima Depois vocês puxam E levantam Ok? Ah mas eu não tenho unha Você usa aí galera A palheta plástica né Então vocês usam Um plástico bem fino Vocês botam para dentro Fica forçando Acha uma brechinha Vocês pegam a palheta plástica E vai nos cantos Desprendendo Aqui embaixo Deixa por último né Vocês vão subindo aqui Jogando para lá Nunca joga para cá O lado da tela Beleza? Aqui ó Não só jogando para lá Está vendo? Pronto galera Já levantou Já foi muito fácil Vocês vão levantar A parte de cima Primeiro para cima Do J5 Depois você levanta Puxa Está vendo? E remove Ok? A tela né A tela e a placa Junta aí Ok? Foi um serviço Completo para vocês aqui Ai galera Não estava funcionando Porque aqui estava solto Estava solto A placa já foi mexida Não tem a blindagem Do J5 Ok? Aqui galera Você tira A placa Simplesmente né Tem um parafuso aqui Se não Você logo completa aqui né Para tirar essa placa também Vocês pegam aí Pegam o chave de fenda Aí vocês tiram aí O parafuso Remove a bateria Remove o flex da tela né Ele levou a galera A placa Agora vocês pegam a placa Nas bordas Beleza? Nunca pegue em cima Dos componentes Aqui a placa né Em si Ok? E pronto galera Aqui está a tela Se vocês forem Para remover Para fazer algum serviço Trocar conector de carga Do J5 Tá aí Tá vendo? Esse método aqui é bom Ok? Para vocês aí E para montar de volta Vamos lá né Ó Fiz o serviço aí Trocou o conector Com o conector de carga Enfim Outro serviço diferente aí Vou conectar aqui de volta né Ele estava solto A guerra é pronta Conectado né Você simplesmente Vai pegar aqui a carcaça né Ó galera Presta muita atenção aqui ó Vocês vão botar aí embaixo primeiro Tá vendo os componentes aqui ó Por que levantar a palha de cima primeiro Por que aqui embaixo Tá vendo ó Tá o conector Do fundo de ouvido Se for puxar Você vai arrebentar ali Danificar Ok? Primeiro vocês vão botar aqui embaixo ó Bota embaixo primeiro Ok? E vai encaixando ó Por cima Ó Tá vendo que ficou aqui embaixo ó Alto não encaixou direito Então você pega aí E bota direitinho ó Agora foi ó Vocês vão simplesmente Fazer um pouco de força Para encaixar os cantos aqui agora ó Ok? Aí galera ó Encaixa os cantos Pronto Vê se não Se não Tá por fora Aí não tá por fora nada Assim encaixa tudo certinho Aí depois que vocês vão Parafusar de volta E pronto Vou ver se aqui Se resolveu aqui o meu problema Dos botões Vou botar aqui a bateria Já tá quase Também descarregando a bateria Né galera Não sei se vai ligar aqui Ligou Deixa eu botar aqui no carregador Pra você Tá vendo? O problema é bem simples No botão de baixo Não tava prestando né E vamos ver se agora vai prestar Como remover Tela display frontal Ah galera Mais uma informação Pra vocês Essa tela aqui É original Ok? Telas originais São esse procedimento Pra remover a tela Sem trincar Beleza? Agora se já foi trocado Aí já é um pouco diferente Porque vocês vão ter que botar na separadora E realmente remover a tela Colada Beleza? Tem que remover a tela mesmo Aqui não Aqui se Remover a tela junto com a placa E tudo Vocês viram aí né É tipo aqui o toque back né Deixa eu ver se A parte de baixo tá prestando agora Aí galera A parte de baixo tá com problema mesmo Então vai ter que trocar o flex dos botões aqui de baixo Infelizmente Deixa eu pausar aqui Feedback aqui pra Aí Pausou o feedback né Deixa eu ver se o botão de botão tá prestando Aí galera Não está prestando Será que desencaixou? Ó Nenhum home Nenhum botão de botão tá prestando Tá perfeito Ó Vocês vão desligar Desligando Ok Remover a bateria Pra remover a mesma coisa Pega nos cantos Joga pra lá Tá meio duro aqui Pega uma paleta plástica né Joga pra lá Pra desencaixar os cantos Pronto aí ó Remove de novo aqui Ah pra que eu esqueci de botar o parafuso de volta Vamos saber que tem que fazer algum serviço aqui do mesmo jeito Aqui ó Realmente vou ter que trocar essa peça aqui ó Galera deixa o like e inscreva no canal E é nóis Fique com Deus Obrigado Obrigado